Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Aos teus pés me rendo Pai, eu amo tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim Como pode me amar Deus Sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais Como já bateu Como pode me amar Deus Sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se pode encontrar Eu vou ver Como uma flecha Que soa em meu peito E me traze Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Tenho meu coração Tenho meu coração Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Como pode me amar Deus Sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus Sabendo que eu te culparia Pelo que eu te culparia Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus Sabendo que eu me fecharia Quando você quisesse entrar Como pode me amar Como pode me confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me traje Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato De seus olhos Busca 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 Me Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro Eu corro depressa Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu A palavra de Deus A palavra de Deus diz Como a corça suspira Pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira Por ti, ó Deus Minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Quando viverei Quando me verei Perante a sua face As minhas lágrimas As minhas lágrimas Têm sido meu alimento De dia e de noite Enquanto as pessoas Que estão no redor Me perguntam Onde é que está O seu Deus Mas eu me lembro Dessas coisas De quando eu saia Em processão A casa do meu Deus Multidão em festa E eu pergunto A mim mesmo Por que você está Batida a minha alma E por que você se perturba Dentro de mim Espera em Deus Pois eu ainda O louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu Esta canção Nos fala sobre isso Desse momento de crise Que todo cristão vive Essa guerra entre alma E o espírito A sede A fome Pela presença de Deus E ao mesmo tempo Esse desespero De alma Pedindo ao Senhor Por socorro Mas hoje Nós queremos dizer Para você Que o segredo está No espera Em Deus Pois eu ainda Louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu Quero Aquieta Aquieta Minha alma Faz meu coração Ouvir Tua voz Me chama Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então esconda no teu coração Me amare a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da Tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As mesmas águas nunca levarão No teu amor Que você sente por mim eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão ao amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão ao amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair Toda lágrima você enxugará Então vem E aqueda a minha alma Fazer o coração ouvir tua voz Me chamam pra perto Me chamam pra perto Só assim eu não me sinto só Vem Vem E aqueda a minha alma Fazer o coração ouvir tua voz Me chamam pra perto Me chamam pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Espere em Deus Porque está batida a minha alma Porque te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Se Ele não se esqueceu de ti Não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Por que está batida a minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus Por que na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti? Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar Do que você me diz Do que você me diz Ven a visitar me hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito, ven Espírito, ven Espírito Santo Espírito, ven Espírito, ven Espírito Santo Espírito, ven Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Oh, 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 oh Espíritu Santo Trae tu fuego aquí Oh, 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 oh Santo Espíritu, baja como fuego Santo Espíritu, baja como fuego Incendia, incendia Santo Espíritu, baja como fuego Santo Espíritu, baja como fuego Incendia, incendia Santo Espíritu Santo Espíritu, baja como fuego Santo Espíritu, baja como fuego Incendia, incendia Santo Espíritu, baja como fuego Santo Espíritu, baja como fuego Incendia, incendia Incendia, incendia 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 Vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Oh, 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 oh Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que Tua voz me diz A minha identidade e o valor eu só encontro em Ti Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que eu tenho entrego a Ti E a mais ninguém Diz que fi mycket Eu creio sim E a mais ninguém Esta na minha parra E que seguro estou, se frágil me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim Eu creio sim, no que diz sobre mim Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A Tua voz me lembra e me diz que realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que Tua voz me diz Eu creio sim, eu creio sim A minha identidade e o valor Só encontro em Ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que eu tenho, rendo aos Teus pés a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Não parece certo alguém que tem asas ser colocado Dentro de uma caixa sem ver a luz do sol brilhar Pra mim não faz sentido alguém que tem asas não ter o céu Inteiro para poder voar Se tenho asas eu sei que o céu é meu lugar Eu só queria voar Enfim a liberdade me ouviu E abriu aquela caixa onde eu estava Tentei voar mas minhas asas não funcionavam mais Eu passei tanto tempo ali Tanto tempo que desaprendi O que eu mais amava fazer Que era voar com você A liberdade me chamou de canto e disse assim Não deixe nada te dizer quem você é Você é o que vê em mim Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Você me ensinou a voar Você me ensinou a voar Eu aprendi a voar Quando te vi em mim Eu aprendi a voar 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 Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti As asas do seu amor Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Qual eu amo seu nome? 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 E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta Do lado de dentro eu abro a porta Quando eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço, Deus Quando eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo Quando eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Quando eu amo o seu nome Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas seu amor lutou por mim E tu tens sido tão, tão bom pra mim Eu não tinha valor Mas tudo pagou por mim Mas tudo pagou por mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Que amor ousado tão impressionante Que insiste em me amar Não posso merecê-lo Pois foi alto o preço que cê teve que pagar Jesus, quero amar como você me amou E me entregar como se entregou Quanto mais eu te conheço Mais percebo o qual vale o eu sou Mas não há nada Mal Que possa nos separar Aquilo que Cristo fez Ninguém pode apagar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Terruba muralhas Destrói mentiras Pra me encontrar Impressionante, infinito e ousado amor de Deus Ou que deixa Ou que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso cumprir Nem mereceu Mesmo assim se entregou Impressionante, infinito e ousado amor de Deus Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Porque o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Vencei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho estou aqui Pra chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado Pra você A sua imaginação A sua imaginação não consegui prever Para mim Perguntei Perguntei Pode confiar em mim Pode confiar em mim Vitória Vitória Glória Vitória 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 Tную E Vitória E E A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez, busque outra vez Tente só mais uma vez Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens Tem você Ouço o céu sussurro Na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar Ouço a sua voz recuar E ao seu soprar Posso ver criar a vida Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens Tem você Ouço o céu sussurro Na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar Ouço o céu sussurro E ao seu soprar Posso ver criar a vida Aleluia Toda criação A cantar Aleluia Toda criação Te louva Aleluia Toda criação Te louva A cantar Aleluia Toda criação Toda criação Te louva Toda criação 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 Posso soprar, posso ver criar a vida Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo o que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Glória, glória eu te dou Glória, glória eu te dou Mostra a tua beleza Quero ver tua face Oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, aleluia A CIDADE NO BRASIL 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 AUTO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Santo, é tudo sobre você Tudo para você, Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Osana, Osana Osana, nas maiores alturas Osana, Osana Osana, Osana Nas maiores alturas Osana, Osana Osana, nas maiores alturas Osana Osana, Osana Osana, nas maiores alturas Osana, nas maiores alturas Por que dele, por meio dele Por que dele, por meio dele Por que dele, por meio dele São todas as coisas Não, nunca foi sobre nós Osana, nas maiores alturas Osana, nas maiores alturas Osana, nas maiores alturas Amém. 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 Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o Teu nome cresça, vem neste lugar, vem neste lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem neste lugar, vem neste lugar. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé Então, Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro sim, Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar, sobre as águas, não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto então, venho meu socorro sim, Deus proverá, Deus proverá. Amém. 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 Me apegar com as coisas aqui Pois é, há um lugar que me espera Estrangeiro eu sou O meu lar é o seu Meu Jesus, vem buscar a sua noiva Ele virá me escargar Quem estiver pronto com ele virá Na sua glória vou ignorar Ele vem, ele vem Tem mais tristeza, não mais temor Junto com os anjos cantar eu vou Diga ao poder do que se entregou Ele vem, ele vem Tu é Senhor, o nosso Deus Diga ao tu és de receber Todo louvor, vamos clamar Então vem, então vem Tu é Senhor, o nosso Deus Todo louvor, vamos clamar Então vem, então vem Tu é Senhor, o nosso Deus Todo louvor, vamos clamar Então vem, então vem Tu é Senhor, o nosso Deus Tudo é Senhor, o nosso Deus Todo louvor, vamos clamar Então vem, então vem Ele vem, então vem Ele vem, ele vem Ele vem O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele vem O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Amém. Vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Teu amor, Deus, enche este lugar, meu coração é o Teu grande, meu coração é o Teu grande, meu coração é o Teu grande. Teu é o poder, pra sempre amei, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amei, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amei, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Obrigada por assistir o vídeo. Amém. 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 Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido ao teu altar Uma coisa eu te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos estou Coração rendido ao teu altar Uma coisa eu te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser Então vem Sem demora Vem Com teu poder Entre dentro De mim Como fogo Em meus ossos Vento Em meu peito Entre Entre Dentro De mim De dentro De dentro De dentro De dentro Pra fora De dentro De dentro De dentro Pra fora de dentro Pra fora Transforme o meu ser E quando sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender A confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vens E se eu te chamar eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero enfrentar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque te amo Só peço que vens e que olhes pra mim Só peço que vens e que olhes pra mim Pois o meu prazer se concentra em ti Em te ter comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo Tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero enfrentar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo, Deus Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei pai Olhando pra você Me lembro bem Das noites que passei Que lutei aqui Pensando em estar sozinho Sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho Eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Estás aqui Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus Meu Deus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Este é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Meu Deus, é Deus de milagre, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Amém Eu calei minha tristeza, olha nos teus olhos E afoguei as minhas lágrimas no teu peito Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos Não sei mais viver sem ti Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos Minha vontade eu apoiei na tua Na tua identidade eu descobri quem sou Você me atraiu Rodas de amor Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo mar pra mostrar que está contando Me põe no meio da tempestade, fica um arco-íris Pra me dizer o que é contando A tua identidade não acabou Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo mar pra mostrar que está contando Me põe no meio da tempestade, fica um arco-íris Você me leva ao deserto pra falar de amor Você me leva ao deserto pra falar de amor Você me leva ao deserto pra falar de amor Você me leva ao deserto pra falar de amor Você me leva ao deserto pra falar de amor Você me leva ao deserto pra falar de amor Você me leva ao deserto pra falar de amor Você me leva ao deserto pra falar de amor Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está contando Me leva ao deserto pra mostrar que está contando Me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está contando Não acabou Me escolheu E tornou-me filho Restaurou O que estava perdido Me olhou Quando ninguém me via Ninguém tanto me amou E por mim se entregou Não sabia o que era amar E me ensinou O que é o amor Amor O teu amor Me escolheu E tornou-me filho Restaurou O que estava perdido Me olhou Quando ninguém me via Ninguém tanto me amou E por mim se entregou Não sabia o que era amar E me ensinou Ninguém tanto me amou E por mim se entregou Não sabia o que era amar E me ensinou O que é o amor Amor O teu amor Amor O teu amor Amor O teu amor Amor Jesus 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 Ninguém tanto me amou E por mim se entregou Não sabia o que era amar E me ensinou o que é o amor Amor O teu 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 amor Além da vida aparente Ele é o meu pastor e nada faltará Ele é o meu pastor e nada faltará O teu amor Amor por mim Me fez chegar aqui Mesmo tão cansado Desprezado Desprezível Me faz estar de pé Rompendo pela fé O teu amor Me leva atrás dos verdes Onde eu posso descansar Posso descansar Posso descansar Posso descansar Ele é o meu pastor e nada faltará 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 O teu amor Me leva atrás dos verdes Onde eu posso descansar Ele é o meu pastor e nada faltará Espírito santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito santo de Deus Espírito santo de Deus Espírito santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvindo A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito santo de Deus Espírito santo de Deus O que eu preciso Sabe Espírito santo de Deus Muito bem Pois me conheces Pois me conheces Como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem E apoderam-te de mim Vem Quero mais de ti Espírito santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvindo A me ouvindo Mesmo sem nada falar Tu já sabes Tu já sabes o que vou pedir Espírito santo de Deus Espírito santo de Deus O que eu preciso Sabe Muito bem Pois me conheces Como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida E apoderam-te de mim E apoderam-te de mim Quero mais de ti Espírito santo de Deus O que eu preciso Sabe Muito bem Pois me conheces Como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida E apoderam-te de mim Quero mais de ti E apoderam-te de mim E apoderam-te de mim E apoderam-te de mim Sei que estás aqui Aqui nesse lugar Aqui nesse lugar Amor Enche-me Com teu amor Enche-me Com teu amor Quero mergulhar Quero mergulhar Mais fundo Quero contemplar Tua presença É o meu lugar E nada vai me separar Do teu amor 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 Eu olho para ti E ao te contemplar E ao te contemplar Sua glória sobre mim Transforma-me Com teu amor Enche-me Com teu amor Inunda-me Em tuas águas Quero mergulhar Mais fundo Quero contemplar Tua presença É o meu lugar É o meu lugar E nada vai me separar Em tuas águas Quero mergulhar Mais fundo Quero contemplar Tua presença Tua presença É o meu lugar É o meu lugar E nada vai me separar Do teu amor 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 Em tuas águas Quero mergulhar Mais fundo Quero contemplar Tua presença Tua presença É o meu lugar É o meu lugar E nada vai me separar Do teu amor 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 Vem a visitar o meu viajo Quero conhecer mais de ti Espírito bem Espírito bem Espírito Santo Espírito bem Espírito bem Espírito Santo Espírito bem Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Espírito Espírito Santo Espírito 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 Baixe como Fogo Espírito Espírito Vejo Espírito Vejo Incendia, incendia, incendianos. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Teu altar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amei. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amei. Te damos honra, Te damos glória. Te damos glória, Teu é o poder, pra sempre amei. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Obrigada por assistir o vídeo. Obrigada por assistir o vídeo. Tua glória. Tua glória. Tua glória. Tua glória. Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença Eu sorriso a vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Pai, eu amo tua presença Teu sorriso a vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Quero ir mais perto Tua majestade Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Vem voa com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Vem voa com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Vem voa com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode me amar Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando Quando estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto E me leva pra perto De joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só usa Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Deus Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar Como pode me amar Como pode me amar Deus sabendo que eu me fecharia Como pode me amar Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quisesse entrar Como pode me confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando Segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se pode encontrar Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Tenho meu coração Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato De seus olhos Busca Busca Os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém Como alguém Que esquecer Você A palavra de Deus diz Como a costa suspira Pelas correntes das águas Assim a minha alma Suspira por ti, ó Deus Minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Quando virei Quando me verei Perante a sua face As minhas lágrimas Têm sido meu alimento De dia e de noite Enquanto as pessoas Que estão no redor Me perguntam Onde é que está o seu Deus Mas eu me lembro Dessas coisas De quando eu saia Em processão A casa do meu Deus Multidão em festa E eu pergunto E eu pergunto a mim mesmo Por que você está Abatindo a minha alma E por que você se Perturba dentro de mim Espera em Deus Pois eu ainda O louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu Esta canção Nos fala sobre isso Desse momento De crise Que todo cristão vive Essa guerra Entre a alma e o espírito A sede e a fome Pela presença de Deus E ao mesmo tempo Esse desespero De alma Pedindo ao Senhor Por socorro Mas hoje nós queremos Dizer pra você Que o segredo está No espera Em Deus Pois eu ainda O louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu Aquieta minha alma Faz meu coração Ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade Eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz No que você me diz No que você me diz Eu sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda no teu coração Me amare a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da Tua vontade Pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar E lançar No Teu amor No Teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em meu destino Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem E a queda minha alma Fazer o coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só E a queda minha alma Fazer o coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você me diz Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Por que está batida Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Se ele não se esqueceu Esqueceu de ti De ti Não Ele nunca Desistiu De ti Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Oh minha alma Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração É teimoso Demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você Me diz É teimoso Eu preciso Ven a visitarme hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito, ven Espírito, ven Espírito Santo Espírito, ven Espírito, ven Espírito Santo Espírito, ven Yo quiero vivir Algo nuevo Haz mi corazón Arder de nuevo Haciendo todo miedo Desaparecer Traendo sobre mi Un nuevo amanecer Yo quiero vivir Algo nuevo Espírito Santo Ya hay tu fuego Aqui Santo Espírito Baja como fuego Santo Espírito Baja como fuego Incendia Incendia Santo Espírito Santo Espírito Baja como fuego Santo Espírito Baja como fuego Incendia Incendia Santo Espírito Santo Espírito Baja como fuego Santo Espírito Baja como fuego Incendia Incendia Cendia Santo Espírito Baja como fuego Santo Espírito Baja como fuego Inscendia Incendia 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 Incende a luz Incende a luz Contra enganos Que me dizem Que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos Nunca vão medir O meu valor Tua voz me lembra E me diz quem realmente sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa Agora é O que tua voz Me diz A minha identidade O valor Eu só Eu só encontro em ti Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Que seguro estou Se frágil eu me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que eu tenho Entrego a ti E a mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias Te darei também Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Luto contra vozes Que me dizem Que eu não sou capaz Contra enganos Contra enganos Que me dizem Que eu não vou chegar Meus altos e baixos Nunca vão medir o meu valor Nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra E me diz quem realmente sou Diz que amado sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir Se frágil eu me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Do que diz sobre mim Tudo que me importa agora É o que tua voz me diz Oh 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 O oh 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 A minha identidade e o valor Só encontro em ti Oh 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 O oh 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 Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo o que eu tenho Rendo aos teus pés A mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias te darei Também Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Não parece certo Alguém que tem asas E ser colocado Dentro de uma caixa sem ver A luz do sol brilhar Pra mim não faz sentido alguém que tem asas não ter o céu inteiro para poder voar Se tenho asas eu sei que o céu é meu lugar Eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar Enfim a liberdade me ouviu E abriu aquela caixa onde eu estava Tentei voar mas minhas asas não funcionavam mais Eu passei tanto tempo ali Tanto tempo que desaprendi O que eu mais amava fazer Que era voar com você A liberdade me chamou de canto e disse assim Não deixe nada te dizer quem você é Você é o que vê em mim Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Você me ensinou a voar Você me ensinou a voar Eu aprendi a voar Quando te vi em mim, eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti As asas do seu amor Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome São Paulo Qual eu sou E esse é o sol Do carpinteiro batendo a porta 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 E esse é o meu sol Do lado de dentro eu abro a porta 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 Quando eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim O impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Onde deixas As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante Infinito e infinito Infinito e ousado Amor de Deus Inimigo Inimigo eu fui Mas seu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Eu não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom O caminho O caminho O impressionante Infinito e ousado Amor de Deus O que deixas As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Mesmo assim se entregou O impressionante Infinito e ousado Amor de Deus Que amor ousado Tão impressionante Que insiste em me amar Não posso merecê-lo Pois foi alto o preço Que cê teve que pagar Jesus Quero amar como você me amou E me entregar como se entregou Quanto mais eu te conheço Mais percebo o qual vale eu sou Mas não há nada Mal Que possa nos separar Aquilo que Cristo fez Ninguém pode apagar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Traz luz para sombras Traz luz para sombras Tem lupa muralhas Destrói mentiras Pra me encontrar Impressionante Infinito e ousado Amor de Deus O que deixa as 99 Só pra me encontrar, não posso comprar Nem mereceu, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus Bem na minha vez, de viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir Me frustrei, eu chorei, vencei até em desistir Mas quando eu calo, ele me fala pra eu prosseguir Se desanime, ele me diz, filho, estou aqui Vai chegar a sua vez, não te esqueci Pode confiar em mim, aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue me ver Ore outra vez, busque outra vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir Me frustrei, eu chorei, vencei até em desistir Mas quando eu calo, ele me fala pra eu prosseguir Se desanime, ele me diz, filho, estou aqui Vai chegar a sua vez, não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue me ver Ore outra vez, busque outra vez Tente só mais uma Não falhará Deus cuidará Sembrar os bons frutos E colherá Vitória Glórias Vindas do céu Não mancha as vestes Ele é fiel Mas quando eu falo, ele me fala pra eu prosseguir Se desanime, ele me diz, filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Eu te vejo em tudo Eu te vejo em tudo Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens tem você Ouço o céu Ouço o céu sussurro Na brisa que vem do amanhecer Não é dança do mar Ouço a sua voz E ao céu sussurro E ao céu sussurro Posso ver criar a vida Eu te vejo em tudo Eu te vejo em tudo Eu te vejo em tudo A vida Aleluia Toda criação a cantar Aleluia Toda criação te louva Aleluia Toda criação a cantar Aleluia Toda criação te louva Na dança do mar Ouço a sua voz ecoar E ao seu soprar Posso ver criar a vida 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 Antes de falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de respirar, soprastes tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus Oh, o que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar, não posso pagar Nem mereceu, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, invencível, ousado, amor de Deus Oh, o que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar, não posso pagar Nem mereceu, nem mereceu, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus Insine, infinito, amor de Deus Oh, oh, aleluia Oh, impressionante, infinito O que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito Oh, impressionante, infinito Eusado, amor de Deus O que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito Ousado, amor de Deus Amor de Deus Infinito, amor de Deus Infinito, amor de Deus Oh, impressionante, infinito Oh, impressionante, infinito Oh, impressionante Oh, impressionante, infinito Oh, impressionante, infinito Quem, pois, conheceu a mente do Senhor Oh, quem foi o Senhor Oh, quem foi o seu conselheiro Oh, quem primeiro deu a Ele Para ser restituído Porque dEle Porque dEle, por meio dEle E para Ele São todas as coisas Não, nunca foi sobre nós Não, nunca foi sobre nós Não, nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Não, nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus E quem sou eu O que eu tenho pra te oferecer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Sim, quem sou eu E quem sou eu E o que eu tenho pra te oferecer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Eu descobri que sem ti Sem ti eu nada posso fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Jesus, eu descobri que sem ti, sem ti eu nada posso fazer Tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você, Jesus Jesus, você é santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você, Jesus, você é santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você. Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você Jesus Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Nas maiores alturas Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Nas maiores alturas Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Nas maiores alturas Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Oh sana Nas maiores alturas Oh sana, oh sana Porque dele, por bem dele E para ele São todas as coisas Oh 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 dEle, só para Ele, são todas as coisas, porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas, e a Ele pôs a glória eternamente, porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas, não nunca foi sobre nós. A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 Ele não falha, Ele não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Mesmo o falho me faz andar Deus proverá 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 Eu não vou me apegar com as coisas de tu Pois eu sei, há um lugar que me espera Estrangeiro sou, o meu lar é o céu Meu Jesus, vem buscar a sua noiva Ele virá, não riscar de olhar Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem No mais tristeza, no mais temor Junto com os anjos cantar eu vou Diga ao Cordeiro que se entregou Ele vem, Ele vem Eu não vou me apegar com as coisas de tu Pois eu sei, há um lugar que me espera Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu Meu Jesus, vem buscar a sua noiva Ele virá, não riscar de olhar Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem No mais tristeza, no mais temor Junto com os anjos cantar eu vou Diga ao Cordeiro que se entregou Ele vem, Ele vem Ele vem, Ele vem Senhor, o nosso Deus Diga ao Tu és De receber todo louvor Vamos clamar Então vem, então vem Tu és Senhor, o nosso Deus Digo, Tu és De receber louvor Vamos clamar Então vem, então vem Tu és Senhor, o nosso Deus Digo, Tu és De receber todo louvor Vamos clamar Então vem, então vem Tu és Senhor, o nosso Deus Digo, Tu és De receber todo louvor Vamos clamar Então vem, então vem Ele virá, não riscar de olhar Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Não mais tristeza, não mais temor Junto com os anjos cantar eu vou Indigno ao Cordeiro que se entregou Ele vem, Ele vem O Rei O Rei está voltando O Rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar O Rei está voltando O Rei está voltando O Rei está voltando Aleluia Ele vem O Rei está voltando O Rei está voltando Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Tua glória contemplar Teu é o poder 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 Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração, meu coração Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Obrigada por assistir o vídeo Teu é o poder Sinto Teu vento soprar Sinto Teu vento soprar A Tua glória se manifestar Eu posso ver o Teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido ao Teu altar Uma coisa Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu céu Transforme o meu céu De dentro De dentro pra fora Transforme o meu céu Transforme o meu céu Então vem Sem demor Transforme o meu céu Transforme o meu céu De dentro pra fora Transforme o meu céu Yeah Yeah E quando sinto a lágrima Descer Me sinto fraco Pra me defender E no meu coração Eu carrego um vazio Do tamanho De você Me sinto Me sinto perdido Mesmo na multidão O mundo quer aplausos Tu só quer meu coração Estou abraçado Mas me sinto só Em meio a tantos Não passamos de pó Poeira em meio a nada Mas eu sei que só Preciso de você Eu sei E eu sei Que eu não preciso Entender Mas que eu preciso Aprender A confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço Mas eu sei que vens E se eu te chamar Eu sei que vem Porque Me amas E tudo que há em mim Eu quero ofertar Entrego a minha vida Hoje em teu altar Porque Te amo Só peço que venhas E que olhes pra mim Pois o meu prazer Se concentra em ti Em te ter Comigo Só em ti encontro O que eu preciso ser Você é o motivo real Do meu viver Tu és o meu noivo Tu és o meu novo Tu és o meu novo Em ti está O meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha verdade em teu altar Porque te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo, Deus Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo, Deus Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui Pensando em estar sozinho, sem ninguém por perto E eu, mesmo tão sozinho eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração E pondo no meu coração Que eu sou teu Estás aqui Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei 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 Meu Deus, meu Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem tu és Estás aqui Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem tu és Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu calei minha esteja olhando nos teus olhos E afoguei as minhas lágrimas no teu peito Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos Não sei mais viver sem ti Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos Minha vontade eu apoiei na tua lei Na tua identidade eu descobri quem sou Você me atraiu Você me leva ao deserto pra falar desse amor Me deixa passar pelo bar pra mostrar que está convidado Me põe no meio da tempestade Fica um arco-íris Pra me dizer o que eu tenho É que a liberdade não apareceu Você me leva ao deserto pra falar desse amor Me deixa passar pelo bar pra mostrar que está convidado Me põe no meio da tempestade Fica um arco-íris 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 Profunda é a profundidade das riquezas Da glória que no céu desceu O nosso meio habitou em graça e em verdade Pra me mostrar quem Deus é o meu lugar Eu aceito, eu escondrei os meus braços e minhas casas Na rocha minha casa eu construí E nem o vento poderá me preocupar Eu encontrei o meu lugar, eu senti Você me leva ao meu vento pra falar Que amor te deixa passar Do meu lugar pra mostrar que está comigo Que foi o meio da tempestade Vindo ao ar por isso Além de ser o fim Você me leva ao desejo pra falar Que amor te deixa passar Do meu lugar pra mostrar que está comigo Que foi o meio da tempestade Que não há por isso Pra me dizer o fim Você me leva ao deserto pra falar De amor Me deixa passar pelo vale Pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade Que fica um arco-íris Pra me dizer o fim Que a tua fidelidade não acabou Me escolheu Me escolheu E tornou-me filho E tornou-me filho Restaurou O que estava perdido Me olhou Quando ninguém me via Ninguém tanto me amou E por mim se entregou Não sabia o que era amar E me ensinou O que é o amor Amor O teu amor 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 Me escolheu E tornou-me filho E tornou-me filho Por mim se entregou E tornou-me filho Não sabia o que era amar E me ensinou Ninguém tanto me amou E por mim se entregou Não sabia o que era amar E me ensinou o que é o amor Amor, o teu amor Amor, o teu amor Amor, o teu amor Amor, o teu amor Jesus 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 Ninguém tanto me amou E por mim se entregou Não sabia o que era amar E me ensinou o que é o amor Amor O teu amor Amor O teu amor 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 O teu amor 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 Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir E não se arrepende pois não é filho do homem como eu Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir E não se arrepende, me entende, além da vida aparente Ele é o meu pastor e nada faltará Ele é o meu pastor e nada faltará O seu amor por mim me fez chegar aqui Mesmo tão cansado, desprezado, desprezível E faz estar de pé, rompendo pela fé O seu amor me leva a paz dos verdes Onde eu posso descansar Posso descansar Posso descansar Posso descansar Ele é o meu pastor e nada faltará 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 O seu amor por mim Me fez chegar aqui Mesmo tão cansado Desprezado, desprezível Me faz estar de pé Rompendo pela fé O seu amor me leva A paz dos frentes Onde eu posso descansar Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou Pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou Pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Tu já sabes o que vou Pedir Pedir Espírito Santo de Deus 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 Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito, me intercede, onde me nos põe a vida a ver E apodera-te de mim Tu é, quero mais de Ti Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito, me intercede, onde me nos põe a vida a ver E apodera-te de mim Quero mais de Ti Amém 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 Conta-me Com teu amor Enche-me Com teu amor Inunda-me Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar tua presença É o meu lugar Nada vai Me separar Do teu amor Do teu amor Eu olho para ti E ao te contemplar Sua glória sobre mim Transforma-me Transforma-me Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar tua presença É o meu lugar É o meu lugar Nada vai O meu lugar Nada vai Me separar Do teu amor Do teu amor Do teu amor Do teu amor Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero mergulhar mais fundo Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar tua presença É o meu lugar É o meu lugar É o meu lugar Nada vai Me separar Do teu amor 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 Venha visitar O meu lugar Quero conhecer Más de ti Espírito Ven Espírito Ven Espírito Santo Espírito Ven Espírito Ven Espírito Santo Espírito Ven Yo quiero vivir Algo Nuevo Haz mi corazón Arder De nuevo Haciendo Haciendo todo Miedo Desaparecer Trayendo sobre mi Un nuevo Amanecer Yo quiero vivir Algo Nuevo Espírito Espírito Santo Ya hay tu fuego Aquí Santo Espírito Baja como fuego Santo Espírito Baja como fuego Incendia 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 Santo Espírito Baja como fuego Santo Espírito Baja como fuego Incendia Incendia Santo Espírito Santo Espírito Baja como fogo Incendia Incendia Santo Espírito Baja como fogo Santo Espírito Baja como fogo Incendia 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 Incendianos Incendianos Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Venha, ó Deus Venha, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos em Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder, então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos em Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder, então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Teu honra, теu é o poder, meu ar Teu honra, teu é o poder de glória Pra sempre amei Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Obrigada por assistir o vídeo Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Sendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus? Sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu? Como pode me amar Deus? Sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar? E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura As minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor Que ardem em teu coração E não se podem confiar Como uma flecha Que soa em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só usa Quando eu percebo Vontado de seus olhos Com os meus Como pode me amar Deus? Como pode me amar Deus? Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus? Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus? Como pode me amar Deus? Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quiser se entrar Como pode me confiar? E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando Segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem Em teu coração E não Se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato De seus olhos Busca os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu A palavra de Deus A palavra de Deus diz Como a corça suspira Pelas correntes das águas Assim a minha alma Suspira por ti, ó Deus Minha alma tem sede De Deus Do Deus vivo Quando viverei Quando me virei Perante a sua face As minhas lágrimas Têm sido meu alimento De dia e de noite Enquanto as pessoas Que estão ao meu redor Me perguntam Onde é que está O seu Deus Mas eu me lembro Dessas coisas De quando eu saia Em processão A casa do meu Deus Multidão em festa E eu pergunto E eu pergunto A mim mesmo Por que você está Batindo a minha alma E por que você Se perturba Dentro de mim Espera em Deus Pois eu ainda O louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu Esta canção Nos fala sobre isso Desse momento De crise Que todo cristão vive Essa guerra Entre a alma E o espírito A sede E a fome Pela presença de Deus E ao mesmo tempo Esse desespero De alma Pedindo ao Senhor Por socorro Mas hoje Nós queremos dizer Pra você Que o segredo está No espera Em Deus Pois eu ainda O louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu Aquieta minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim Eu não me sinto Só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é temoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Eu não me sinto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Eu sei que não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender você está no controle Então esconda no teu coração Eu sei que vai ser difícil Eu sei que vai ser difícil mas você estará sempre comigo Eu sei que vai ser difícil mas você está no controle E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No Teu amor, no Teu amor, Senhor O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão Amor, que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão Amor, que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão Amor, que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão Amor, que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado, me segurando Me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado, me segurando Me segurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado, me segurando Me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você me enxugará Então vem E aquebra a minha alma Fazer o coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só se eu não me sinto só Só se eu não me sinto só Só assim eu não me sinto em só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Se ele não se esqueceu de ti, não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Mas eu preciso acreditar e confiar Ven a visitarme hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito ven, Espírito ven, Espírito Santo Espírito ven, Espírito ven, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Hacendo todo medo desaparecer Traendo sobre mim um novo amanecer Eu quero viver algo novo Espírito Santo Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Baja como pedo, incendia, incendia Santo Espírito, baja como fogo Santo Espírito, baja como fogo Incendia, incendia Santo Espírito Santo Espírito, baja como fogo Santo Espírito, baja como fogo Incendia, incendia Santo Espíritu, baja como fuego Santo Espíritu, baja como fuego Incendia, incendia Incendia, incendia Incendia, incendia Contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que Tua voz me diz A minha identidade e o valor eu só encontro em Ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que eu tenho entrego a Ti E a mais ninguém Te dei meus fracassos e as vitórias Te darei também Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil eu me sentir E que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz que realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro sou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e o valor só encontro em ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro sou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que eu tenho, rendo aos teus pés a mais ninguém Eu creio sim, eu creio sim Te dei meus fracassos e as vitórias te darei Também Oh, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Não parece certo alguém Que tem asas ser colocado dentro de uma caixa sem ver A luz do sol brilhar Pra mim não faz sentido alguém Que tem asas não ter o céu inteiro para poder voar Se tem asas eu sei que o céu é meu lugar Eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar Enfim a liberdade me ouviu E abriu aquela caixa onde eu estava Tentei voar mas minhas asas Não funcionavam mais Eu passei tanto tempo ali Tanto tempo que desaprendi O que eu mais amava fazer Que era voar com você A liberdade A liberdade me chamou de canto e disse assim Não deixe nada te dizer quem você é Você é o que vê em mim Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Você me ensinou a voar Você me ensinou a voar Eu aprendi a voar Quando te vi em mim Eu aprendi a voar 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 Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Esconda-me em Ti Esconda-me em Ti Nas asas do Seu amor Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra Qual eu sou, qual eu sou Qual eu sou, qual eu sou E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta 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 Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Tens o nome mais lindo que eu conheço Antes de eu falar Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante infinito e ousado amor de Deus Onde deixa as noventa e nove Onde deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas seu amor lutou por mim Mas seu amor lutou por mim Eu não tinha valor Mas tudo pagou por mim Mas tudo pagou por mim Mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante infinito e ousado amor de Deus Onde deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante infinito e ousado amor de Deus Que amor ousado tão impressionante que insiste em me amar Não posso merecê-lo Pois foi alto o preço que cê teve que pagar Jesus, quero amar como você me amou E me entregar como se entregou Quanto mais eu te conheço Mais percebo o quão valho eu sou Mas não há nada Mal Que possa nos separar Aquilo que Cristo fez Ninguém pode apagar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Tem luba muralhas Tem luba muralhas Destrói mentiras Pra me encontrar Impressionante Infinito e ousado amor de Deus Ou que deixa Ou que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Só pra me encontrar Não posso comprar Nem mereceu Mesmo assim se entregou Impressionante Infinito e ousado amor de Deus Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Vencei até em desistir Mas quando eu calo ele me fala pra eu prosseguir Se desanima ele me diz Bem estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Vencei até em desistir Mas quando eu calo ele me fala pra eu prosseguir Se desanima ele me diz Filho estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Pende só mais uma Não falhará Não falhará Deus cuidará Sembrai os bons frutos E colherá Vitória Glórias Vindas No céu Não manchas Vestes Ele é Ele é Mas quando eu falo ele me fala pra eu prosseguir Se desanima ele me diz Filho estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Eu te vejo em tudo Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens tem você Eu te vejo em tudo Ouço o céu sussurro Na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar Ouço a sua voz Recoar E ao céu soprar Posso ver Posso ver criar A vida Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens tem você Quando eu tenho Ecoar E ao céu soprar Posso ver criar a vida Aleluia Toda criação a cantar Aleluia Toda criação te louva Aleluia Toda criação a cantar Aleluia Toda criação te louva Na dança do mar Ouço a sua voz Ecoar E ao céu soprar Posso ver criar a vida Toda criação Meu orgulho Me tirou Do jardim Tua humildade Colocou Jardinhei E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor Não se compra Nem se merece O amor Se ganha De graça O recebe Eu quero Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Ah 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 Yeshua Ah 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 Yeshua Ah 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 Meu amado é O mais belo entre Milhares e milhões Meu amado é O mais belo entre Milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Então me leva à sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva à sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quão impenetráveis os Teus caminhos Quem, pois, conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o Seu conselheiro Ou quem primeiro deu a Ele Para ser restituído Porque dEle, por meio dEle Para Ele são todas as coisas Porque dEle, por meio dEle Para Ele são todas as coisas Não nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Não nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Sim quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer É tudo sobre você, Jesus Eu descobri que sem Ti Sem Ti eu nada posso fazer É tudo sobre você, Jesus Eu descobri que sem Ti Eu descobri que sem Ti Tudo para você, Jesus Tudo para você, Jesus Você é santo, santo, santo Santo, 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 santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, 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 santo Você é santo, 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 santo Santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Santo, 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 santo Nas maiores alturas Oh, sana Oh, sana Oh, sana Nas maiores alturas Oh, sana Oh, sana Oh, sana Nas maiores alturas Porque dele Por prender-lhe Para ele São todas as coisas Oh, oh Porque dele Por prender-lhe Só para ele São todas as coisas Porque dele Por meio dele Para ele São todas as coisas E a ele pôs a glória eternamente Porque dele Por meio dele Para ele São todas as coisas Não, nunca foi sobre nós E a ele pôs a glória eternamente E a ele pôs a glória eternamente Por meio dele Por meio related E a ele pôs a glória Amém. 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 Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Jesus, apareça que o teu nome cresça. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Apareça que o teu nome cresça. Vem me sentir. Vem me sentir. Vem me sentir. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E minha fé será recompensada Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu vivo pela vista não Eu vivo pela vista não Eu vivo pela vista não Eu não vou Me apregar Com as coisas Daqui Pois eu sei Há um lugar Que me espera Estrangeiro Sou O meu lar É o céu Meu Jesus Vem riscar A sua noiva Ele virá Buscar De olhar Quem estiver pronto Com ele irá Na sua glória Com ele morar Ele vem Ele vem Mais tristeza No mais temor Os anjos Cantarem o horror Diga ao Cordeiro Que se entregou Ele vem Ele vem Eu não vou Me apregar Com as coisas Com as coisas Tua noiva Tua noiva Tua noiva Espantar Eu vou Diga ao Cordeiro Que se entregou Ele vem Ele vem Ele vem Então vem Então vem Então vem Tu é Senhor O nosso Deus Digno Tu és De receber Todo louvor Vamos clamar Então vem Vamos clamar Então vem Então vem Ele vem Ele vem Quem estiver Pretty Ele quer Mesmo Él Manecer Ele vem Ele quer Teagnar Junto com os anjos cantar eu vou Indigno ao Cordeiro que se entregou Ele vem, Ele vem O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar O rei está voltando Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem, ó Deus Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Tua glória contemplar Eu sinto o teu vento soprar A tua glória se manifestar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido ao teu altar Uma coisa te passo Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu céu De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu céu De braços abertos estou Coração rendido ao teu altar Uma coisa eu te passo Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu céu De dentro pra fora Transforme o meu céu Então vem Sem demora Vem com teu poder Entre dentro Entre dentro de mim Como fogo Em meus ossos Vento Em meu peito Entre dentro de mim Então vem Sem demora Vem com teu poder Entre dentro de mim Como fogo Como fogo Em meus ossos Vento Em meu peito Entre dentro de mim De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu céu De dentro pra fora Transforme o meu céu Transforme o meu céu E quando sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido Mesmo na multidão O mundo quer aplausos Tu só quer meu coração Estou abraçado Mas me sinto só Em meio a tantos Não passamos de pó Poeira em meio a nada Mas eu sei que só Preciso de você E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender A confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço Mas eu sei que vens E se eu te chamar Eu sei que vem Por que me amas E tudo que há em mim Eu quero ofertar Entrego a minha vida Hoje em teu altar Porque te amo Só peço que venhas E que olhes pra mim Pois o meu prazer Se concentra em ti Em te ter Comigo Só em ti encontro O que eu preciso ser Você é o motivo real Do meu viver Tu és o meu noivo Tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço Mas eu sei que vem E se eu te chamar Eu sei que vem Por que me amas E tudo que há em mim Eu quero ofertar Entrego a minha vida Hoje em teu altar Porque te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo, Deus Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei pai, olhando pra você Me lembro bem das noites que passei Que lutei aqui Pensando em estar sozinho Sem ninguém por perto E eu Mesmo tão sozinho Eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Meu Deus Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Estás aqui Estás aqui Curando multidões Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos E afoguei as minhas lágrimas no teu peito Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos Não sei mais viver sem ti Estou seguindo o meu caminho e o que os teus passos Minha vontade eu apoiei na tua rede Na tua identidade eu descobri quem sou Você me atraiu Rodas de amor Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo mar pra mostrar que está com mim Me põe no meio da tempestade Pinta um arco-íris Pra me dizer o que eu queria Pra que a felicidade não aparelho Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo mar pra mostrar que está com mim Me põe no meio da tempestade Pinta um arco-íris Pinta um arco-íris Pra que a felicidade não aparelho Você me leva ao deserto pra falar de amor Pinta um arco-íris 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 Me põe no meio da tempestade Fica um ar feliz Pra me dizer o fim Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale Pra mostrar que está como eu Me põe no meio da tempestade Pinta um arco-íris Pra me dizer o fim Que a tua fidelidade não acabou Me escolheu e tornou-me filho Restaurou o que estava perdido Me olhou quando ninguém me via Ninguém tanto me amou E por mim se entregou Não sabia o que era amar E me ensinou o que é o amor Amor O teu amor Amor Me escolheu e tornou-me filho Restaurou o que estava perdido Me olhou Me olhou Quando ninguém me via Ninguém tanto me amou E por mim se entregou Não sabia o que era amar E me ensinou Ninguém tanto me amou E por mim se entregou E por mim se entregou E por mim se entregou Não sabia o que era amar E por mim se entregou E por mim se entregou O que é o amor 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 O teu amor Amor O teu amor Amor O teu amor Amor Jesus 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 Ninguém tanto me amou E por mim se entregou Não sabia o que era amar E me ensinou O que é o amor Amor O teu amor Amor O teu amor Amor O teu amor 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 Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir E não se arrepende pois não é filho do homem como eu Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir E não se arrepende, me entende, além da vida aparente Ele é o meu pastor e nada faltará Ele é o meu pastor e nada faltará O seu amor por mim Me fez chegar aqui Mesmo tão cansado Desprezado Desprezível Me faz estar de pé Rompendo pela fé O seu amor me leva a paz dos verdes Onde eu posso descansar Posso descansar Posso descansar Posso descansar Posso descansar Ele é o meu pastor e nada faltará 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 O Seu amor por mim Me fez chegar aqui Mesmo tão cansado Desprezado, desprezível Me faz estar de pé Rompendo pela fé O Seu amor me leva A paz dos verdes Onde eu posso descansar Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces Como ninguém Espírito que intercede Com gemidos Tome a vida Vem 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 Tome Tu Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso, sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Conte-me, nos põe a vida a ver E apodera-te de mim Quero mais de Ti Espírito, leva pra Deus O que eu preciso, sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Congenidos por minha vida a ver E apodera-te de mim Quero mais de Ti E apodera-te de mim A CIDADE NO BRASIL Posso te sentir, sonda-me Com teu amor, enche-me Com teu amor Inunda-me Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar tua presença É o meu lugar E nada vai me separar Do teu amor Do teu amor Eu olho para ti E ao te contemplar Sua glória sobre mim Transforma-me Com teu amor Enche-me Com teu amor Inunda-me Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar tua presença É o meu lugar E nada vai me separar Do teu amor Do teu amor Do teu amor Do teu amor Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero mergulhar mais fundo Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar tua presença É o meu lugar e nada vai me separar do teu amor Do teu amor Do teu amor Do teu amor Ven a visitarme hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Hacendo todo medo desaparecer Espírito Santo Já é teu fogo aqui Santo Espírito Baja como fogo, 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 Santo Espírito Baja como fogo Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Contemplar Contemplar Te damos honra Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Te damos honra Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu amor Tua glória Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória Contemplar Tua glória 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 Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso, a vida é em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver E aí Aos teus pés me rendo Pai, eu amo tua presença Teu sorriso, a vida é em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Pois a tua glória quero ver Quero ver Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos teus pés me rendo Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura As minhas mãos E me leva pra perto As chamas de amor Que ardem em teu coração E não se podem confiar Como uma flecha Que soa em meu peito E me trazem Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só usa Quando eu percebo O contato de seus olhos Eu busco os meus Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim Como pode me amar assim Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar assim Como pode me amar assim Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quiser se entrar Como pode me confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura As minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me traz Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só usa Quando eu percebo Quando eu percebo O contato De seus olhos Com os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu A palavra de Deus A palavra de Deus diz Como a corça suspira Pelas correntes das águas Assim a minha alma Suspira por ti, ó Deus Minha alma tem sede De Deus, do Deus vivo Quando viverei Quando me verei Perante a sua face As minhas lágrimas Têm sido meu alimento De dia e de noite Enquanto as pessoas Que estão ao meu redor Me perguntam Onde é que está O seu Deus Mas eu me lembro Dessas coisas De quando eu saia Em processão A casa do meu Deus Multidão em festa E eu pergunto Em mim mesmo Por que você está Batindo a minha alma E por que você Se perturba Dentro de mim Espera em Deus Pois eu ainda Louvarei a Ele Meu auxílio E Deus meu Esta canção Nos fala sobre isso Desse momento De crise Que todo cristão vive Essa guerra Entre a alma E o espírito A sede E a fome Pela presença de Deus E ao mesmo tempo Esse desespero De alma Pedindo ao Senhor Por socorro Mas hoje nós queremos Dizer pra você Que o segredo está No espera Em Deus Pois eu ainda Louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Porque da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então esconda no teu coração Me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grita Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar Me lançar Me lançar Me lançar Me lançar No teu amor O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei, mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei, mas eu sei, mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem E até da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim, eu não me sinto só Só assim, eu não me sinto só Oh, vem 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 E aquece a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim, eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que esta batida Oh, minha alma Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Por que esta batida Oh, minha alma Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Sim Sim, Ele não se esqueceu de ti Não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que esta batida Oh, minha alma Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus Por que na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti? Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Mas eu preciso acreditar e confiar no que eu preciso está em ti Ven a visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Traiando sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem Santo Espírito, baja como fuego Santo Espírito, baja como fuego Incendia, incendia Santo Espírito, baja como fuego Santo Espírito, baja como fuego Incendia, incendia Santo Espírito Santo Espírito, baja como fuego Santo Espírito, baja como fuego Incendia, incendia Santo Espírito, baja como fuego Santo Espírito, baja como fuego Incendia, incendia Incendia, incendia Incendianos Incendia, incendia Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e o valor eu só encontro em ti Diz que amado sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que eu tenho Entrego a ti E a mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias Te darei também Te darei também Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim 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 Luto contra vozes Que me dizem Que eu não sou capaz Contra enganos Que me dizem Que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro sou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim Do que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e o valor só encontro em ti Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro sou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim Do que diz sobre mim Tudo que eu tenho, rendo aos teus pés E que nunca mais ninguém Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim E que seguro de mim, eu creio sim De que seguro de mim Fragueza em mim, em que seguro estou Se frágil me sentir, que não estou só Pois eu pertenço a ti, eu creio sim Eu creio sim, o que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Não parece certo alguém Que tem asas a ser colocado Dentro de uma caixa sem ver A luz do sol brilhar Pra mim não faz sentido alguém Que tem asas não ter o céu Inteiro para poder voar Se tenho asas eu sei Que o céu é meu lugar Eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar Enfim a liberdade me ouviu E abriu aquela caixa onde eu estava Tentei voar Tentei voar Mas minhas asas Não funcionavam mais Eu passei tanto tempo ali Tanto tempo que desaprendi O que eu mais amava fazer Que era voar Que era voar com você A liberdade me chamou de canto E disse assim Não deixei nada Não deixei nada Te dizer quem você é Você é o que vê em mim Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Você me ensinou a voar Você me ensinou a voar Eu aprendi a voar Quando te vi em mim Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti As asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual eu sou, qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra Qual eu sou, qual eu sou Qual eu sou, qual eu sou De quando Deus desce na terra E qual eu sou, qual eu sou E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta 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 Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Antes de eu falar Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante Infinito e ousado amor de Deus Onde deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas seu amor lutou por mim Mas seu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Eu não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Que amor ousado tão impressionante Que insiste em me amar Não posso merecê-lo Pois foi alto o preço que você teve que pagar Jesus, quero amar como você me amou E me entregar como se entregou Quanto mais eu te conheço Mais percebo o qual vale eu sou Mas não há nada Mal Que possa nos separar Aquilo que Cristo fez Ninguém pode apagar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói mentiras Pra me encontrar Atrás luz para sombras Escalas montanhas Pra me encontrar Atrás luz para sombras É ter luba muralhas Destrói mentiras Destrói mentiras Pra me encontrar Impressionante Infinito e ousado amor de Deus O que deixa Ou que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar Nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Bem na minha vez De viver aquilo Tudo que eu sonhei Bem na hora Que eu estava Prestes a chegar Na linha de chegada Para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe Quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa Conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava Que era para mim Perguntei Para Deus Porque o Senhor Não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala Pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Eu estou aqui Pra chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho Preparado pra você A sua imaginação Não consegue me ver Ore outra vez Diz que outra vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez Só Deus sabe Quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa Conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava Aquilo que eu achava Que era para mim Perguntei Para Deus Porque o Senhor Não quer me ouvir Me frustrei Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala Pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho Preparado pra você A sua imaginação Não consegue me ver Ore outra vez Diz que outra vez Tente só mais uma Não falhará Deus cuidará Sembrai os bons frutos E colherá Vitória Glória Vindas Do céu Não manchas Vestes Ele é fiel Mas quando eu falo Ele me fala Pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho Preparado pra você A sua imaginação Não consegui prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Eu te vejo em mim Eu te vejo em mim Tudo na formação das nuvens tem você Ouço o céu sussurro Na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar Ouço a sua voz recuar E ao céu soprar Posso ver criar a vida Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens tem você Ouço o céu sussurro Na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar Ouço a sua voz recuar E ao céu soprar Posso ver criar a vida Aleluia Toda criação A cantar Aleluia Toda criação Te louva Aleluia 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 Toda criação A cantar Aleluia Toda criação Fazer A cantar Aleluia Toda criação Sobre E ao céu soprar Posso ver criar a vida Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo o que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Uôôô Uôôô Uhouô A CIDADE NO BRASIL 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 POR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Eu descobri que sem ti, sem ti eu nada posso fazer É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, 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 santo Deus, você é santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você, Jesus Deus, você é santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você, Jesus Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana nas maiores alturas Oh sana, oh sana, oh sana nas maiores alturas Oh sana, oh sana, oh sana nas maiores alturas Oh sana, oh sana, oh sana nas maiores alturas Porque dele, por bem dele, para ele São todas as coisas Oh, oh, oh Porque dele, por bem dele Só para ele São todas as coisas Porque dele, por bem dele Para ele São todas as coisas E a ele pôs a glória eternamente Porque dele, por bem dele Porque dele, por bem dele Porque dele, por bem dele Para ele São todas as coisas Não, nunca foi sobre nós Não, nunca foi sobre nós Não, nunca foi sobre nós Então, nunca foi sobre nós Legenda Adriana Zanotto 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 Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentiar Vem me sentiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso ser provado Eu posso ser provado Mas o amanhã Mas o amanhã E minha fé Será Decompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha Não Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá, Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Eu não vou me apegar com as coisas daqui Pois eu sei, há um lugar que me espera Estrangeiro sou, o meu lar é o céu Meu Jesus, vem buscar a sua noiva Ele virá, não riscar de olhar Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Não mais tristeza, não mais temor Junto com os anjos cantarem o horror Diga ao Cordeiro que se entregou Ele vem, Ele vem Eu não vou me apegar com as coisas daqui Pois eu sei, há um lugar que me espera Estrangeiro eu sou O meu lar é o céu Meu Jesus, vem buscar a sua noiva Ele virá, não riscar de olhar Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Não mais tristeza, não mais temor Junto com os anjos cantarem o horror Diga ao Cordeiro que se entregou Ele vem, Ele vem Senhor, o nosso Deus Diga o Tu és De receber todo louvor Vamos clamar Vamos clamar Então vem Então vem Tu és Senhor O nosso Deus Diga o Tu és De receber Louvor Vamos clamar Então vem Então vem Tu és Senhor O nosso Deus O nosso Deus Diga o Tu és De receber Todo louvor Vamos clamar Então vem Então vem Tu és Senhor O nosso Deus Diga o Tu és De receber Todo louvor Vamos clamar Então vem Então vem Então vem Ele vai Não riscar de olhar Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Não mais tristeza Não mais temor Junto com os anjos cantar eu vou Diga ao Cordeiro que se entregou Ele vem Ele vem O Rei O Rei está voltando O Rei está voltando O Rei está voltando O Rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar O rei está voltando Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Nós estamos aqui Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amei Então vem me incendiar Meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração ao teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Obrigada por assistir o vídeo Eu sinto o meu coração Eu sinto o meu coração Eu sinto o teu vento soprar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido Eu sinto o teu altar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu céu De braços abertos Eu sinto o meu coração Transforme o meu céu De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu céu Então vem Então vem Sem demora Sem demora Vem com teu poder Transforme o meu coração Transforme o meu coração Transforme o meu céu E quando sinto o meu coração Eu sinto o meu coração Me sinto o meu coração Me sinto fraco pra me defender Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos O mundo quer aplausos Tu só quer meu coração Estou abraçado Mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada Mas eu sei que só Preciso de você E eu sei Que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender A confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço Mas eu sei que vens E se eu te chamar Eu sei que vem Porque Me amas E tudo que há em mim Eu quero ofertar Entrego a minha vida Hoje em teu altar Porque Te amo Só peço que vens e que olhes pra mim Pois o meu prazer se concentra em ti Em te ter Comigo Só em te encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo Tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço Mas eu sei que vem E se eu te chamar Eu sei que vem Porque Me amas Me amas Eu te amo Deus Eu te amo Sim eu te amo Eu te amo Te amo Deus Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei pai Olhando pra você Me lembro bem Das noites que passei Que lutei aqui Pensando em estar sozinho Sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho Eu não desanimei Pois sabia que cuidaria De mim mesmo Sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Tu que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Estás aqui Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorar Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas Eu calei minha tristeza, olhando nos Teus olhos E afoguei as minhas lágrimas Eu coloquei os meus desejos Eu coloquei os meus desejos Eu coloquei as minhas lágrimas Eu coloquei as minhas lágrimas Na Tua identidade Eu descobri quem sou Você me atraiu Você me atraiu Você me atraiu Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo mar Pra mostrar que está contágio Me põe no meio da tempestade Vem dar um arco-íris Pra me dizer o que eu sou Pra que a liberdade não há paura Você me leva ao deserto Pra calar esse amor Me deixa passar pelo mar Pra mostrar que está com nós Me põe no meio da tempestade Vem dar um arco-íris Pra me dizer o que eu sou Que a tua liberdade não acabou Profunda é a profundidade Das riquezas Da glória que no céu desceu O nosso meio habitou em graça e em verdade Pra me mostrar Como tu faz meu poder O meu lugar é em ti Você me leva ao deserto Pra falar de amor Me deixa passar pelo mar Pra mostrar que está com nós E por meio da tempestade Vem dar um arco-íris Vem dar um arco-íris Pra me dizer o que eu sou Pra me dizer o que eu sou Que a tua fidelidade Que a tua fidelidade não acabou 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 Me escolheu Me escolheu E tornou-me filho Restaurou O que estava perdido Me olhou Quando ninguém me via Ninguém tanto me amou E por mim se entregou Não sabia o que era amar E me ensinou O que é o amor Amor O teu amor O teu amor Amor Me escolheu E tornou-me filho E tornou-me filho Restaurou O que estava perdido Me olhou Quando ninguém me via Ninguém tanto me amou E por mim se entregou Não sabia o que era amar E me ensinou Ninguém tanto me amou E por mim se entregou Não sabia o que era amar E me ensinou O que é o amor Amor O teu amor Amor O teu amor Amor O teu amor Amor Jesus 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 Meu encanto me amou E por mim se entregou Não sabia o que era amar E me ensinou o que é o amor Amor O teu 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 amor Além da vida aparente Ele é o meu pastor e nada faltará Ele é o meu pastor e nada faltará O teu amor Amor por mim Me fez chegar aqui Mesmo tão cansado Desprezado Desprezível Me faz estar de pé Rompendo pela fé O teu amor Me leva a paz dos verdes Onde eu posso descansar Posso descansar Posso descansar Posso descansar Ele é o meu pastor e nada faltará 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 O teu amor O teu amor Por mim Me fez chegar aqui Mesmo tão cansado Desprezado Desprezível Desprezível Me faz estar de pé Rompendo pela fé O teu amor Me leva a paz dos verdes Onde eu posso descansar Desprezível 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 Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem. Pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede com gemidos por minha vida. Vem, me apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. Vem, me apodera-te de mim. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem. Pois me conheces como ninguém. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Eu preciso, sabes, muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito que antecede, congemidos por minha vida, me apodera-te de mim, quero mais de ti. Espírito que antecede, congemidos por minha vida, me apodera-te de mim, quero mais de ti. Me apodera-te de mim, sonda-me. Com teu amor, enche-me. Com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. É o meu lugar e nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Eu olho para ti, e ao te contemplar, sua glória é sobre mim. Transforma-me. Transforma-me. Com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. É o meu lugar e nada vai me separar. É o meu lugar e nada vai me separar. Tua presença é o meu lugar e nada vai me separar. Do teu amor, do teu amor, do teu amor. Amor Do teu amor Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar tua presença É o meu lugar E nada vai me separar Do teu amor 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 Ven a visitar Do teu amor Eu quero viver Algo novo Do teu amor Espírito Santo Do teu amor Santo Espírito Baja como fuego 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 Incendia 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 Incendianos Incendianos Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Nós estamos aqui Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Enche este lugar Incendiar Incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória Contemplar Te damos honra Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Obrigada por assistir o vídeo Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Eu sorriso É vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver No lugar secreto Eu te encontro No lugar secreto No lugar secreto Pai, eu amo Tua presença Tua sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor Que ardem Em Teu coração E não Se pode conter Como uma flecha Que soa em meu peito E me traje Joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Tenho meu coração Minha alma souza Quando eu percebo O contato De seus olhos Seus olhos Com os meus Deus Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim 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 Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quisesse entrar Como pode me confiar? E ainda me pega Quando eu estou caindo e me abraça Quando eu estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que estoura em meu peito e me traz De joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo o contato De seus olhos Com os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Palavra de Deus diz Como a corça suspira Pelas correntes das águas Assim a minha alma Suspira por ti, ó Deus Minha alma tem sede De Deus Do Deus vivo Quando viverei Quando me verei Perante a sua face As minhas lágrimas Têm sido meu alimento De dia e de noite Enquanto as pessoas Que estão no redor Me perguntam Onde é que está o seu Deus Mas eu me lembro Dessas coisas De quando eu saia Em processão A casa do meu Deus Multidão em festa E eu pergunto A mim mesmo Por que você está Batindo a minha alma E por que você se perturba Dentro de mim Espera em Deus Pois eu ainda Louvarei a Ele Meu auxílio E Deus meu Esta canção Nos fala sobre isso Desse momento de crise Que todo cristão vive Essa guerra Entre a alma E o espírito A sede E a fome Pela presença de Deus E ao mesmo tempo Esse desespero De alma Pedindo ao Senhor Por socorro Mas hoje nós queremos Dizer pra você Que o segredo está No espera Em Deus Pois eu ainda Louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu A quieta minha alma Faz meu coração Ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim Só assim Eu não me sinto Só Oh Aquieta minha alma Faz meu coração Ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim Eu não me sinto Só Porque na verdade Eu descobri Que tudo que eu preciso Está em Ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você me diz A quieta minha alma Faz meu coração Ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim Eu não me sinto Só Eu sei que mesmo Sem entender Você está No controle Então Esconda no Teu coração Me amare a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais Fugir da Tua vontade Pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre Comigo E mesmo que minha alma Grite Tente me fazer Voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No Teu amor No Teu amor No Teu amor O tempo não pode apagar As muitas águas Nunca levarão Amor Que você sente Por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas Nunca levarão Amor Que você sente Por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas Nunca levarão Amor Que você sente Por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas Nunca levarão Amor Que você sente Por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Largar tudo Por você Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Largar tudo Por você Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Eu sei Largar tudo Largar tudo Por você Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E a queda da minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chamam pra perto Me chamam pra perto Só se eu não me sinto só Me chamam pra perto Só se eu não me sinto só Me chamam pra perto Me chamam pra perto Eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você me diz Por que está batida A minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Por que stV Por que está batida A minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Sim, Ele não se esqueceu Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus, confia nele Espere em Deus, descansa nele Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz No que eu preciso está em ti No que eu preciso está em ti Vem a visitar o meu viajo aqui Quero conhecer mais de ti Espírito, ven, Espírito, ven, Espírito Santo Espírito, ven, Espírito, ven, Espírito Santo Espírito, ven, Espírito Santo Yo quero vivir algo nuevo Faz meu coração arder de novo Faz todo medo desaparecer Traendo sobre mi um novo amanecer Eu quero viver algo novo Espírito, ven, Espírito Santo Já é teu fogo aqui Santo Espírito, ven como fogo Santo Espírito, ven como fogo Incendia, incendia Santo Espírito, baja como fuego Incendia, incendia Santo Espírito Santo Espírito, baja como fuego Santo Espírito, baja como fuego Incendia, incendia Santo Espírito, baja como fuego Santo Espírito, baja como fuego Incendia, incendia Incendia, incendia Incendia, incendia Dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade A minha identidade e o valor eu só encontro em ti Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que eu tenho Entrego a ti E a mais Ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias Te darei também Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Luto contra vozes Que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos Nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra E me diz que realmente sou Diz que amado sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir Se frágil me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora É o que tua voz me diz A minha identidade e o valor Só encontro em ti Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que eu tenho Vendo aos teus pés A mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias E as vitórias Te darei também Diz que amado sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir Eu creio sim Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim E o que diz sobre mim Não parece certo alguém que tem asas ser colocado Dentro de uma caixa sem ver a luz do sol brilhar Pra mim não faz sentido alguém que tem asas não ter o céu inteiro para poder voar Se tenho asas eu sei que o céu é meu lugar Eu só queria voar Enfim a liberdade me ouviu e abriu aquela caixa onde eu estava Tentei voar, mas minhas asas não funcionavam mais Eu passei tanto tempo ali, tanto tempo que desaprendi O que eu mais amava fazer, que era voar com você A liberdade me chamou de canto e disse assim Não deixe nada te dizer quem você é, você é o que vê em mim Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Eu aprendi a voar Você me ensinou a voar Você me ensinou a voar Eu aprendi a voar Quando te vi em mim Eu aprendi a voar 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 Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Qual eu sou? Qual eu sou? Qual eu sou? De quando Deus Deus desce na terra E qual eu sou? Qual eu sou? E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta 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 E esse é o meu som Do lado de dentro eu abro a porta 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 Quando eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo Como eu amo seu nome Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom Tu tem sido tão, tão bom Pra mim O impressionante Infinito e ousado amor de Deus O que deixas As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante Infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas seu amor lutou por mim Mas seu amor lutou por mim Eu não tinha valor Mas tudo pagou por mim Mas tudo pagou por mim Tudo tem sido tão, tão bom O caminho O impressionante O impressionante Infinito e ousado amor de Deus O que deixas As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante Infinito e ousado amor de Deus Que amor ousado tão impressionante Que insiste em me amar Não posso merecê-lo Pois foi alto o preço que cê teve que pagar Jesus, quero amar como você me amou E me entregar como se entregou Quanto mais eu te conheço Mais percebo o qual valho eu sou Mas não há nada Mal Que possa nos separar Aquilo que Cristo fez Ninguém pode apagar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escalas montanhas Escalas montanhas Pra me encontrar Escalas montanhas Derruba muralhas Destrói mentiras Pra me encontrar Impressionante Infinito e ousado amor de Deus Ou que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar Nem mereceu Mesmo assim se entregou Impressionante Infinito e ousado amor de Deus Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando cala ele me fala pra eu prosseguir Se desanima ele me diz Meus filhos estão aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Pare outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando cala ele me fala pra eu prosseguir Se desanima ele me diz Filhos estão aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma Não falhará Deus cuidará Sembrai os bons frutos Vitoria Vitoria Glorias Vindas Do céu Não mancha As vestes Ele é fiel Mas quando eu fale ele me fala pra eu prosseguir Se desanima ele me diz Filhos estão aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens tem você Ouço o céu sussurro Na brisa que vem do amanhecer Não é dança do mar Ouço a sua voz Recoar E ao céu soprar Posso ver Posso ver Criar A vida Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens tem você Ouço a sua voz Ouço a sua voz Ouço o céu sussurro Ouço o céu sussurro Na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar Ouço a sua voz ecoar E ao seu soprar Posso ver criar a vida Aleluia Toda criação a cantar Aleluia Toda criação te louva Aleluia Toda criação a cantar Aleluia Toda criação te louva Na dança do mar Ouço a sua voz ecoar E ao seu soprar Posso ver criar a vida A vida A vida Meu orgulho Me tirou do jardim Tua humildade Colocou Jardinhei E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor Não se compra Nem se merece O amor Se ganha De graça O recebe Eu quero Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado Nele E ser achado Nele Jesus Jesus Ele 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 Jesus Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Oh, 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 oh Oh, oh, oh Antes de falar, tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de respirar, sopraste sua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, 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 oh Impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só pra me encontrar Não posso pagar Nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, invencível, exato amor de Deus Oh, que deixa as malvita enorme Só pra nem comprar, não torço pra carro Nem mereceu, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, invencível, exato amor de Deus Envencível, exato amor de Deus Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Já as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito Oh, o aluno Oh, impressionante, infinito E osado amor de Deus Onde deixar as noventa e nove Só pra reencontrar Não posso pagá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante Infinito ousado, amor de Deus Amor de Deus Infinito amor Oh, profundidade das riquezas Da sabedoria e do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os teus juízos Quão impenetráveis os teus caminhos Quem, pois, conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Ou quem primeiro deu a ele Para ser restituído Porque dele, por meio dele Para ele São todas as coisas Porque dele, por meio dele Para ele São todas as coisas Não nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Não nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Sim, quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer É tudo sobre você, Jesus Eu descobri que sem ti Sem ti eu nada posso fazer É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Eu descobri que sem ti, sem ti eu nada posso fazer É tudo sobre você, Jesus Você é santo, 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 santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, 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 santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, 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 santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, 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 santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus E você é santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo Todas as coisas Porque dEle, por meio dEle Para Ele São todas as coisas E a Ele pôs a glória eternamente Porque dEle, por meio dEle Para Ele São todas as coisas Não, nunca foi sobre nós 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 A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentir Vem me sentir Vem me sentir Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá Minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o amanhã virá Pois o meu Deus Ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá 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 Eu não vou me apegar Com as coisas Com as coisas daqui Pois eu sei Há um lugar Que me espera Estrangeiro O sol O melar é o céu Meu Jesus Vem buscar A sua noiva Ele virá Vem buscar De olhar Quem estiver pronto com ele Ele virá Na sua glória Com ele morar Ele vem Ele vem No mais tristeza No mais temor Junto com os anjos Cantar eu vou Diga ao Cordeiro Que se entregou Ele vem Eu não vou me apegar Como as coisas daqui Conhecei Por que O lugar Que me espera Estrangeiro Eu sou O meu lar É o céu Meu Jesus Vem buscar A sua noiva Ele virá me riscar de olhar Quem estiver pronto com Ele virá Na sua glória vou ignorar Ele vem, Ele vem Não é tristeza, não mais temor Junto aos anjos cantar eu vou Diga ao Cordeiro que se entregou Ele vem, Ele vem Senhor, o nosso Deus Diga o que Tu és De receber todo louvor Vamos clamar, então vem Então vem Tu és Senhor, o nosso Deus Diga o que Tu és De receber todo louvor Vamos clamar, então vem Então vem Tu és Senhor, o nosso Deus Diga o que Tu és De receber todo louvor Vamos clamar, então vem Então vem Tu és Senhor, o nosso Deus De tudo és De receber todo louvor Vamos clamar, então vem Então vem Então vem Ele vai me riscar de olhar Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Na sua glória com Ele morar O que eu faço Veja Tchau, tchau